Encontrando aqui em Londrina, os caras chegam pra trabalhar e aí tem carros estacionados. Mas pô, parra, não tem feira livre desde as 3, 4 horas da manhã quando eles estão montando? Pois é, é uma dificuldade. Como é que você monta a barraca com o carro parado? A Laís Cardoso foi ouvir o povo. Reportagem. Imagine você chegando pra trabalhar na feira, de madrugada, e descobrindo que vai ter que voltar pra casa, sem vender as mercadorias. Foi o que aconteceu com o Eduardo. O problema dele foram dois veículos que estavam estacionados, bem no ponto onde é montada a barraca. Não tem como trabalhar, né? A gente perde o dia, perde a mercadoria, perde o trabalho do dia anterior. Então, assim, pra gente é bem constrangedor essa situação, sabe? Os feirantes comunicaram à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. E esta multa foi deixada no parabrisas de um dos carros, que permanecia estacionado no local. Mesmo com a punição, o veículo não foi guinchado. E o Eduardo vai ter prejuízo, justamente em um dos dias que costuma vender mais. Hoje, pra mim, é uma das melhores feiras, a feira da sexta-feira, né? E não é só a feira que eu perco. O prejuízo pra mim é grande, porque eu perco dois dias de trabalho. Porque tem o trabalho do dia anterior, que a gente colhe, lava, traz tudo bonitinho. Aí chega aqui, a gente não consegue vender. E acaba que essa mercadoria, pra amanhã, ela já não fica igual, né? No local onde o veículo está, existe esta placa, alertando que é proibido estacionar neste horário. Por isso, o motorista foi multado. Mas nem todos os pontos onde existem feiras livres têm esse tipo de sinalização. Por isso, o transtorno para os feirantes é ainda maior. O representante dos feirantes, Silvio Costa, diz que protocolou este documento na CMTU, solicitando que mais placas sejam instaladas nos locais onde acontecem as feiras livres. Quando não tem a placa, não dá pra CMTU ou AGM autuar eles. Mas o que a gente pede, além das placas, é realmente uma fiscalização a contento da CMTU. Talvez a própria guarda estarem passando a partir da meia-noite, uma hora da madrugada, porque os feirantes começam a chegar às quatro da manhã. E saem do SEASA, a partir das duas, três, e vêm diretamente pra feira. E está levando, guinchando esses carros. Aí seria o ideal. Além do prejuízo, os feirantes também se sentem ameaçados por motoristas que insistem em parar nestes locais. Muitas vezes a pessoa chega, o cidadão, exaltado, porque ele não se atentou à placa e acaba dando, assim, fica um clima pesado entre o feirante e o proprietário do veículo. Sendo que nós poderíamos estar poupados disso se a guarda municipal, a própria CMTU, levasse esse carro pra retirar-se ele através do guincho, aí pra fora da feira. Sempre foi constrangedor essa situação. E quando não, e se a gente monta a banca na frente dos carros, aí chega o dono querendo sair pra trabalhar, ainda briga com a gente, xinga a gente, maltrata a gente, como se a gente estivesse errado, sabe? E muitas vezes os carros param embaixo da placa. Imagina se você monta a sua barraca ali em volta do carro, porque é teu direito de trabalhar, e você não pode. Aí chegou lá, montou a barraca e falou, pode tirar, que agora eu tenho que trabalhar. É brincadeira, viu, gente? Falta consciência do povo e falta também fiscalização por parte da...